Olá amigos da TV, ela está começando meia hora esportiva. A partir de agora vamos abordar o futebol pelo Brasil, futebol em Santa Catarina. Vamos falar da meia maratona promovida pelo Bela Vista Cautriclube no final de semana, já tradicional, chegou na sua 30ª edição. Por isso eu convidei aqui no programa, claro, para falar da vitória do Metropolitano diante do Boa Vista na estreia do Campeonato Brasileiro por 3x2, o atacante Lauro César, que fez um dos gols da vitória, né? Prazer tê-lo aqui, Lauro. Prazer, acho que foi um jogo muito importante para nós, saí com o resultado, acho que na primeira partida é o essencial. E agora em busca do segundo jogo para conseguir mais os três pontos fora de casa. Também no programa, o coordenador da meia maratona do Bela Vista, o Maurício Pamplona. Foi um sucesso, prazer tê-lo aqui também, Maurício. O prazer é nosso e hoje a nossa alegria, ela é completa porque nós tivemos um evento belo, foi um sucesso garantido e que nós conseguimos atingir o nosso objetivo, que era um dia realizar uma meia maratona com mil atletas e dessa vez nós superamos. E além da meia maratona, nós tivemos outras categorias que participaram do evento, completando essa festa do Bela Vista, né? Sim, o nosso evento é meia maratona Caixa Bela Vista, onde nós temos uma prova de 21 quilômetros, que é disputada de forma individual ou em duplas. Temos uma corrida de inverno, que é uma prova com seis quilômetros, a maratoninha com distâncias que variam conforme a idade das crianças, que pode ser de seis até quinze anos. Então a prova pode ter no máximo um quilômetro, além de uma caminhada para os acompanhantes, para que eles tenham entretenimento durante o transcorrer da meia maratona. Então, Lauro César, foi um jogo difícil, o torcedor sofreu um pouquinho, mas no final valeu a vitória? Com certeza, né? Um jogo que a gente saiu atrás do resultado duas vezes e conseguimos ainda sair com a vitória. Acho que o primeiro jogo é sempre o mais importante, a gente tinha que sair com a vitória e agora é seguir em frente no campeonato para conseguir o acesso. Vamos conferir essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, os grupos onde tem o Guarani, que é um dos representantes aqui do Estado, e outro grupo, o Grupo 8, que é o do Metropolitano. Então nós tivemos a abertura no sábado pelo Grupo 7, em Itu, Ituano, campeão paulista 0, Brasil de Pelotas 1, em Cabo Frio. O Guarani de Palhoça venceu a Cabo Friense por 2. No domingo, em Gravataí, o Pelotas jogou na Grande Porto Alegre, não, no seu estádio Boca do Lobo em Pelotas, ficou no empate com a Penapolência 1 a 1. E aqui no SESI, em Blumenau, o Metropolitano 3, Boa Vista 2. O Boa Vista fez 1 a 0 no começo da partida, o Metropolitano empatou, o Boa Vista fez 2 a 1, o Metropolitano empatou. E no comecinho do segundo tempo, o Lauro César fez o gol. Veja como está a situação desse campeonato. No Grupo 7, quem venceu só o Guarani e o Brasil, fizeram 3 pontos. Cabo Friense 1 ponto, Ituano nenhum. E o Maringá, que não estreou também 1 ponto. No Grupo 8, os dois que venceram, os dois que venceram não, o Metropolitano 3 pontos. Pelotas e Penapolência empataram, então 1 ponto. Londrina não estreou, Boa Vista perdeu, não pontuou. Confusão aí nessa tabela da classificação. Bom, vamos às imagens do jogo no estádio do SESI, vencido pelo Metropolitano por 3 a 2. Vamos ver os gols da partida, são imagens da equipe da RIC TV Record. Primeiro gol do jogo, a tentativa de afastar duas vezes de cabeça, até achar o impedimento. A bola sobrou para o Bressan fazer, Bressan fazer 1 a 0. O Metropolitano consegue o gol com o Thiago Silva, um golasco, branca de escanteio. Carlos Alberto e aí o Thiago Silva fazendo o segundo gol. E aí, bola nas costas da defesa do Metropolitano. Vem em velocidade, Bressan, o goleiro defende e a sobra do Juninho para fazer o gol de empate. E logo no comecinho do segundo tempo, a bola cruzada na área, ainda no primeiro tempo, o pênalti. O pênalti ficou discutível, mas agora o Tozin faz o gol. Foi seguro o Tozin e aí acabou acontecendo o gol de empate no primeiro tempo. No segundo tempo, bola longa na frente, em velocidade, Tozin faz o cruzamento para você, Lauro César, fazer o gol da vitória. Lança de oportunismo, né? É, tem que estar sempre com a presença de área, né? Sempre importante. É, porque esse primeiro gol ali foi... Olha só, o Iago cobra o lateral. A bola sobra para o jogador fazer o gol. O pessoal pediu impedimento, não houve impedimento nesse lance. Não houve. Agora, a vitória de 3x2, o ataque funcionou. Ali atrás tem que ter mais cuidado, né, Lauro? Acho que foi um jogo que a gente esperava a equipe do Boa Vista mais fechado, mas não. Uma equipe que desde o primeiro minuto de jogo sempre buscou o gol. Isso favoreceu também a nossa equipe, que tem um contra-ataque rápido. E a gente acabou tendo a infelicidade de sair perdendo o jogo, mas graças a Deus saímos com a vitória. Agora, esse lance do pênalti, o Tozin, claro que ele foi um pouco ator também, mas o jogador do Boa Vista, o Bruno Costa, até merecia cartão amarelo, porque ele é visível ali que ele dá uma seguradinha, né? Sim, sim. Dá para ver que ele... Acho que ele tocou no Tozin ou puxou ele. Por ter dado o penalti que merecia o cartão amarelo também. Outra coisa, o gol anulado. O Thiago Silva meteu a mão na bola no comecinho do jogo. Foi, foi. Eu acabei fazendo a jogada pela lateral. Ele passou da bola e acabou resvalando na mão dele e acabou tomando o cartão amarelo. Bom, você também tomou o amarelo. Tomei o amarelo. Foi por reclamação? Foi. Não, eu acabei dando uma... Parando a jogada, né? Saiu um escanteio. Saiu contratar porque eu acabei parando a jogada e o jogador do Boa Vista foi cobrar e eu acabei tirando a bola de lado. O Paulo Henrique de Mello Salmazio, árbitro do Mato Grosso do Sul, árbitro de 23 anos, no meu entendimento, a arbitragem não comprometeu em nada no jogo. Vocês sentiram alguma fala, alguma coisa lá dentro do campo? Não, acho que não comprometeu não. Porque uma coisa é olhar de fora, outra coisa é conviver lá dentro. Acho que ele foi uma boa arbitragem. Acho que não comprometeu nada no jogo. Foi um jogo tranquilo também. Teve algumas faltas fortes, mas acho que foi um excelente jogo. Esse time do Boa Vista não é aquele time que fez boa campanha no estadual deste ano. É um time mesclado com boa parte de jogadores. Do Sampaio Correia, um time da segunda divisão do futebol do Rio de Janeiro. Foi montado há 15 dias pelo técnico Luiz Antônio. Vocês esperavam um time que complicasse, assim como complicou o Metropolitano ontem? Acho que o jogo de estreia é o principal, né? A gente sabia que não ia ser um jogo fácil. É uma equipe muito leve, né? Que sai no contra-ataque muito rápido. Até então que os dois gols... O primeiro gol que a gente tomou foi uma bobeira. Mas agora é ver os erros que a gente cometeu e acertar durante a semana. Maurício Pamplono, o senhor é só de organizar maratona, corrida, ou tem o gosto, como a maioria dos brasileiros, pelo futebol? Não, eu tenho o gosto por futebol. A gente torce também. Eu acho que é da nossa natureza. Está no sangue. Mas hoje o meu esporte preferido são as corridas, principalmente corridas de montanha, que são as que eu mais participo. E na condição de diretor de jogging do Bela Vista, eu passei então a ser o coordenador da minha maratona. Então a gente passa também a realizar eventos, né? A gente coordena e realiza eventos que o clube tem. Todo mês nós temos um evento de corrida a ser realizado. Pois é, o senhor, as parênteses que é essa identidade com o Havaí, como é que ela surgiu? Surgiu de criança, a gente sempre acompanhou, acompanhava até via rádio. E talvez a simpatia com o nome, depois eu fui estudar em Florianópolis um período. Aí fiquei morando até próximo ao campo do Havaí. E ficou, foi uma coisa que marcou e continuo torcendo pelo Havaí até hoje. Mas, acima de tudo, a gente torce sempre, em qualquer campeonato, por todos os times de Santa Catarina. Porque nós somos catarinenses e devemos levar sempre a nossa bandeira a qualquer canto do mundo. Então, quando um time de Santa Catarina joga com um clube de qualquer outra cidade, nós, acima de tudo, somos catarinenses. Pois é, e tem um detalhe importante, inclusive, a gente falava aqui em off, né? Como é grande a torcida por outros clubes, há uma concentração de torcedores, por exemplo, para os clubes do Rio de Janeiro. Sim, eu acho que isso é em virtude até da mídia, porque a gente assiste mais em televisão jogos, principalmente em Rio São Paulo. E para a nossa região mais do oeste, Planalto, jogos do Rio Grande do Sul. E vai criando essa identidade e automaticamente a gente herda essa torcida, normalmente por família, o pai era torcedor, os filhos acompanham e isso vai passando e a gente leva para a vida da gente e acontece também com os nossos filhos. É diferente da tua terra natal. Você é paulistano, né? Sou paulista. E começou a tua carreira no Corinthians? É, as categorias de base, a minha foi sempre no Corinthians, eu fiquei sete anos lá. Depois tive uma passagem rápida pelo interior e agora tive a felicidade de estar aqui no Metropolitano. Lauro, daqueles jogadores que você trabalhou na base do Corinthians, quem são os jogadores aí que despontaram e estão em clubes da Série A, Série B do Brasileiro, ou que estão lá fora, que você lembra bem? Eu tenho o Lulinha, tenho o Willian, que está no Chelsea, tenho o Jô. São jogadores que eu tive o... O Jô, esse do Atlético. Isso, isso. Aliás, fez um gol semana passada no Atlético, mas na Seleção... É. Aliás, a Seleção num todo, né? E eu tive a oportunidade de estar com eles na base do Corinthians. Pois é, só uma palavrinha sobre a Seleção. Agora está voltando aí, parece o Dunga, vai ser anunciado. É o treinador? Acho que sim. Acho que sim, agora ele vai reformular a Seleção, acho que já tem aqueles jogadores que vai permanecer. Mas acho que vai dar tudo certo, acho que tem jogadores que deveria ter sido convocado, como o Everton Ribeiro, que é um dos jogadores também que eu tive na base com ele, que é um excelente jogador. E tenho certeza que agora ele vai ser convocado. É, pois é. O Dunga, em 2010, errou. E se abraçou com aqueles jogadores que ajudaram, na verdade, na conquista da Copa América, na campanha das eliminatórias. E aí, daqui a pouco, ele precisou improvisar contra a Holanda. O Daniel Alves, no meio de campo, escalou o grafite no meio. Quer dizer, se abraçou um ano antes com o time, fechou o grupo. Exemplo do Luiz Felipe Escolari. Ganhou a Copa das Confederações ano passado, achou que era o time. E aí não olhou para quem estava no melhor momento na hora da Copa do Mundo. Os dois cometeram o mesmo erro, né? É, tinha muitos jogadores que estavam num momento bom. Porque jogador é momento, né? É momento, né? A gente, eu mesmo gostaria muito que o Everton Ribeiro estivesse na seleção. Acho que é um meio que ele distribui muito bem as jogadas. E que ia ajudar o Fred, o Neymar, a fazer os gols que o Brasil precisou. É isso mesmo, Maurício? Precisa renovar, precisa... Sim, precisa renovar e precisa ter alguém que consiga até resistir um pouco a pressão externa e poder dar a sua cara. Porque a gente vê hoje treinadores muito preocupados com imagem, propaganda e dá a impressão que eles acabam esquecendo muito desses atletas. Eles vão botar quem está em evidência, talvez até para uma promoção, promover um atleta ou se promover. E isso é uma coisa que a gente sempre combate no esporte, na nossa modalidade também acontece. E a gente procura o quê? Promover o esporte e não quem está à frente. Interessa o evento e nem quem organiza. Voltando ao Campeonato Brasileiro da Série D, tem rodada no próximo final de semana, é a segunda rodada, acompanha aí os jogos. Já no sábado, às três da tarde, no Rio de Janeiro, em Saquarema, Boa Vista e Pelotas. Pelo grupo oito ainda, em Londrina, estádio do Café Londrina e Metropolitano. Pelo grupo sete, no domingo, em Palhoça, estádio Renato Silveira, Guarani e Maringá. E no estádio Bento Freitas, em Pelotas, Brasil e Cabo Friense. Lauro César, você conhece alguma coisa do campeão paranaense Londrina, próximo, adversário do Metropolitano? Não, ainda não conheço, eu sempre busco informações, mas sei que é um time bom, um time que está bem estabilizado, um time que está montado. Acho que vai ser um jogo muito difícil lá. O Londrina, por ser o campeão do Paraná desse ano, parece que tem um rótulo lá de favorito para classificar nesse grupo, ou não? Ah, com certeza, né? Acho que vai ser um jogo muito bom, acho que a gente conseguiu o primeiro resultado dentro de casa, eles também fizeram um bom jogo, tenho certeza que vai ser um bom jogo lá. Aquela ansiedade de estreia passou, porque o time ontem estava um pouco confuso no jogo, a gente sentia até pela fragilidade do adversário, que se colocasse a bola no chão, tocasse um pouco mais a bola e ia encontrar facilidade para chegar lá na frente e fazer o gol. É que sair perdendo sempre é difícil, né? A gente acabou tomando o gol muito rápido, empatamos o jogo, logo em seguida tomamos outro gol e buscar o resultado é sempre complicado, né? Mas a gente conseguiu, conseguimos voltar para o segundo tempo empatando o jogo e tive a felicidade no começo do segundo tempo de fazer o gol. No meio da semana agora, Lauro, nós vamos ter a retomada também da Copa do Brasil. Acompanhe aí os jogos de volta da segunda fase da Copa do Brasil, rodada programada, portanto, para esta quarta-feira, 19h30, o Figueirense recebe o Bragantino, tem Ceará e Chapecoense lá em Fortaleza, Santa Cruz e Botafogo, e ainda na quarta-feira, Esporte e Paissandu. Os catarinenses precisam reverter o resultado negativo dos jogos de ida. Terceira fase, agora sim, jogos de ida, ABC e Novo Hamburgo, na ressacada 19h30 de quarta-feira, Havaí e Palmeiras, o Vasco enfrenta a Ponte Preta lá em Campinas e o Corinthians enfrenta o Bahia. E você é torcedor do Corinthians ou só fez o trabalho de base lá? Só fez o trabalho de base lá. Tem algum clube que você se identifica ou não? Eu gosto muito do Palmeiras. Gosto muito do Palmeiras. Mas as categorias de base foram sempre lá, mas só tenho a agradecer ao Corinthians. Pois é, Maurício. Você também, além de Havaí, não tem esse outro lado aí de ser vascaíno? Um lado bom, né? A gente sempre tem um time maior para torcer. É, como falei, algo de família. Apesar da nossa fase não ter sido tão boa ultimamente, estamos disputando a segunda divisão. No sábado o jogo termina empatado 1x1 com a América, né? Isso, né? E o Vasco fazendo dois gols, né? Não contente em ganhar, fez um contra para empatar, mas acontece. Vamos à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol, que por conta, claro, da Copa do Brasil e Libertadores no meio de semana não teremos rodado. Mas no final de semana, Atlético Mineiro 1, Bahia também, o Figueirense 0, Grêmio 1, São Paulo 0, Chapecoense 1. A Chapecoense venceu lá no Morumbi com 40 mil pessoas o São Paulo Futebol Clube. Botafogo 1, Coritiba 0, Palmeiras 1, Cruzeiro 2, Vitória 0, Corinthians 0, Internacional 4, Flamengo 0, Fluminense 1, Santos 0, Goiás e Esporte 0 a 0. E o Atlético do Paraná venceu, Criciúma por 2 a 0. Virando a página, a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, depois de realizada esta rodada, tem o Cruzeiro disparando na liderança, 25 pontos. O Corinthians tem 20, com 19, Fluminense, Atlético do Paraná, Internacional, São Paulo e Grêmio. O Esporte tem 18, Santos e Goiás 17, Atlético Mineiro 15, Palmeiras 13, Botafogo 12, Criciúma e Chapecoense 11, Bahia 9 na zona de rebaixamento, Vitória 8, Figueirense, Coritiba e Flamengo 7. Quem diria o Flamengo nessa situação lanterna e vem de uma pancada de 4 a 0 fora de casa diante do Internacional. Bom, uma semana então. Ontem o Alessandro saiu com uma contratura muscular. Isso, acho que ele sentiu uma contratura muscular, mas no meio da semana vai tratar, acho que ele está pronto para o jogo. O que você sentiu dessa convivência, nessa preparação? Está se sentindo em casa, bem recebido, Lauro? Olha, o Metropolitano é um time que me recebeu muito bem aqui. Acho que a estrutura que o clube tem, ou que a diretoria, os jogadores, todos procuram sempre o melhor para você. Então, só tenho que agradecer. Estou muito feliz aqui. Espero trazer essa alegria e conseguir, com o meu grupo, o acesso para a Série C. Ô Maurício, nós vamos ver o campeonato brasileiro da Série B, porque você divide o seu coração com o Havaí e com o Vasco. Eu sugiro que, no diplomado de cá, para o Metropolitano, que a Série vai ser um pouquinho mais alegre. Olha aí, a próxima rodada da Série B, ela já começa nesta terça-feira, com um jogo isolado em casa e portuguesa. E depois, no decorrer da semana, com jogos concentrados mais para o sábado, com o Vasco enfrentando a Ponte Preta. Joga pela Copa do Brasil no meio de semana e joga no sábado de volta, de novo, com a Ponte Preta, já pela Série B. O Joinville faz o confronto catarinense aqui com o Havaí. O jogo vai ser lá na Arena Joinville. São jogos de destaque aí da Série B do Campeonato Brasileiro, programados pela 13ª rodada esta semana. Para atualizarmos, então, a classificação da Série B, que tem o Ceará líder 24 pontos, América Mineiro e Joinville 23. O Joinville venceu o jogo do ABC na sexta-feira por 1 a 0, cedeu o espaço e o time lá do Rio Grande do Norte acabou virando o jogo. A Luverdense tem 21 pontos, lá está o Reinaldo, que jogava aqui no Metropolitano. Tem mais um, né? Acho que é o Washington. Luverdense, 21 pontos. ABC e Havaí, 20 pontos. Sampaio Correia, 19. Vasco da Gama, 18. América e Ponte Preta, 17. E aí vem a turma que vai na posição abaixo. Essa é a situação da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Já emendando, porque nós teremos a retomada também da Taça Libertadores de América. Semifinais. Nesta terça-feira, 21h15, Nacional e Defensor. E às 19h45 desta quarta-feira, o jogo São Lourenço e Bolívar. São os jogos de ida da Taça Libertadores de América. Para fechar aqui a nossa programação aí na tela. Nós tivemos também o campeonato da segunda divisão, iniciando aqui em Santa Catarina. Na verdade, iniciou na quarta-feira, que passou com o Guarani vencendo o Cambori por 2x1. Ontem, Canoinhas, 1, Tubarão também, 1, Porto 0, Inter, Delages 3, Caçador 0, Concórdia 1, Ercílio Luz 0, Blumenau também 0. Jogo disputado lá no estádio Aníbal Costa. Blumenau que volta a campo neste sábado no SESI, em Blumenau, 3h30 da tarde, recebe o Caçador. Público ontem lá no sul do estado, 278 pagantes, 4.080 a renda. Por falar em público, por falar em renda, aqui no SESI, 1.635 torcedores, 1.400 o público pagante, 14.260. Te confesso que eu esperava mais gente, pela empolgação, pela expectativa da estreia. Você também não? A gente também esperava um público maior. Se bem que Botafogo e Curitiba deu 1.600 torcedores. Vai volta a redonda. É, isso é verdade. Então, como é que a gente vai entender, né? É verdade. Mas, é claro, passado esse momento de estreia, um bom resultado em Londrina também, a coisa tende a atrair o torcedor a campo também. Isso é natural do torcedor, da cultura. Torcedor de campo movido por bons resultados, né? Ah, com certeza, né? Acho que o jogo do Inter também, a gente passou muita confiança ao torcedor. Pois é, mas ali foram 2.600 torcedores também. Ali foi um fracasso de público. Era para ter muito mais gente naquela partida. Um jogo festivo, a diretoria investiu, tudo o que podia, para que se fizesse um grande evento e o torcedor não foi num jogo, uma equipe de Série A. Mas, enfim, vamos aguardar para ver o que acontece. Voltando à meia-maratona do Bela Vista, Maurício. Fernando Fernandes, paranaense, foi o vencedor do masculino? Paranaense, vencedor. E a moça, eu preciso de um auxílio aqui, mas é a Marcela Gomes Cordeiro. De onde é que é a moça? Parece-me que também é do Paraná. Os paranaenses, então... Foi um domínio, né? Nós tivemos uma presença muito grande de atletas do Paraná. Infelizmente, por motivos da Copa, nós não tivemos os quenianos, porque no período da Copa... Infelizmente, porque eles levariam a medalha, levariam o troféu, levam tudo. Eles abrilhantam o evento e criam uma disputa. Tanto que o vice-campeão desse ano, em 2012, ele ganhou dos quenianos. Então, todo mundo acha que porque vem os quenianos, eles sempre vão ganhar e isso não acontece. Foram próximo de mil inscritos, né? Isso. Nas corridas, nós tivemos em torno de 950 inscrições. E aí, com a caminhada e a maratoninha, a gente ultrapassou mil participantes, que era o nosso objetivo. E a gente entende que a meia-maratona está chegando no seu ponto máximo. Daqui até uns 1.200 atletas, a gente comporta sem comprometer tanto a estrutura do clube, como também a nossa estrutura nos dois municípios onde acontece a prova, para que a gente tenha um conforto para os corredores e também para aqueles que moram na nossa comunidade, para que não tenham um transtorno muito grande, ficam com o trânsito interrompido, então isso é um pouco chato, mas a comunidade apoia, aplaude e a gente procura realizar um evento que não comprometa tanto para os dois lados. Isso é importante. É, e a premiação foi boa? A premiação... O dia, São Pedro colaborou? Foi muito bom, porque começamos com a temperatura bem mais fresquinha e depois a temperatura subiu, mas também nada que comprometesse, vamos dizer, o calor. Não foi um calor excessivo que veio a prejudicar a participação dos atletas. Por falar em clima, o clima também estava bom para a prática do futebol, não sei se bem que ali, naquela região, no finalzinho da tarde, esfria a barbaridade, né? É, o tempo estava muito bom. Acho que o jogo, nesse horário, é um horário muito bom. E agora acho que em Londrina a gente vai pegar um tempo muito quente lá. Pois é, Londrina tem aquela questão do gramado, né? É, dizem que o gramado lá não está muito bom, né? Mas a gente vai para lá, a gente tem que buscar o resultado de qualquer jeito. Eu achei que o gramado do SESI ontem, parece que a grama deu uma desaparecida, em relação ao jogo com o Internacional, a impressão que tive que o gramado estava pior. Mas você me dizia, antes do programa, que estava melhor do que no jogo com o Internacional. Sim, o gramado estava bem melhor do que no jogo contra o Inter. Arrumaram lá alguns buracos que tinha. Não deu diferença nenhuma, acho que... É que lá se pratica muita coisa, né? Sim, sim. Então acaba destruindo, desnivelando o campo. E é ruim para quem joga futebol, principalmente quem é um jogador mais técnico. Ah, com certeza. E outra coisa, o Abel ontem, no final da jornada esportiva lá da Rádio Blumenau, reclamou da bola. Que vocês não tiveram contato com essa bola que está sendo utilizada no Campeonato Brasileiro. Foram experimentar a bola no jogo. Ela está mais leve? Como é que é? Isso, a gente não teve contato com a bola. É uma bola totalmente diferente do que a gente vinha treinando. É uma bola bem mais leve. Mas é uma bola boa. Acho que agora, no meio da semana, a gente teria que trabalhar com ela para se adaptar melhor. Porque a batida, sempre a gente coloca um pouco mais força na bola. E ela é bem mais leve, essa bola. Ela corre mais? Ela corre mais. Pois é, porque o Abel ontem justificou, inclusive, que não pôde treinar. Porque não conseguiram no mercado. O fabricante não disponibilizou. Inclusive, clubes da Série A receberam bolas. E com defeitos tiveram que ser devolvidos. Parece que o Inter devolveu sem. O Atlético do Paraná. 30, alguma coisa nessa situação. E é difícil. Daqui a pouco, o jogador tem que assimilar. Tem que sentir o toque. Tem a certeza da distância para fazer o passe. Aí o gramado ainda é ruim. Complica. Com certeza. Mas não foi o motivo. Não, não, não. A gente vai... Acho que durante a semana vão conseguir algumas bolas para a gente estar aprimorando. E para o jogo do final de semana chegar melhor. Pois é. É o Londrina lá. Depois, no dia 3, Penapolense. Fora. Folga. Ah, vai folgar na próxima. Folga. Daí vai dar tempo para se adaptar a isso aí. Maurício, já tem data para a meia-maratona do ano que vem? Sim. A nossa meia-maratona, nós temos o clube, tem um calendário fixo, né? A nossa meia-maratona, ela acontece no penúltimo final de semana de julho. Então, para o ano que vem, ela vai ser realizada no dia 19. Dia 19. Já tem data, então. Já tem data. E até lá tem outros eventos do clube, né? Tem. Toda última quinta-feira do mês, nós temos uma corrida interna no clube. E no segundo de domingo, de dezembro, nós temos o encerramento do nosso ranking, né? Que também aí sai da quinta-feira e vem para o domingo. Lauro César, você e o Tozin acabaram fazendo um jogo de velocidade na frente. Você mesmo, boa passada de bola, velocidade, boa arrancada, boa finalização. Acho que o torcedor ficou satisfeito com a tua atuação, né? Com a atuação do ataque do Metropolitano. E isso é prenúncio de que o Metropolitano está bem servido para esse campeonato. Obrigado pelos elogios. A gente, eu e o Tozin, a gente vem nos treinos buscando mais entrosamento. É um jogador que tem muita qualidade. Ele consegue encontrar você sempre livre. E também tem o Giovani, que é um jogador também que tem muita qualidade, chega dentro da área e isso ajuda bastante. Pois é, e você e o Tozin, né? Não ficando, ocupando o mesmo espaço, saindo, observando essa questão do jogo. É importante também que o meio de campo, como tu dissesse, o Giovani apareça para o jogo. E o Metropolitano tem o Alessandro, que tem qualidade na bola da organização da jogada também. Porque o ataque depende de alguém que entregue a bola redonda lá na frente, né? É, o Tozin é um jogador mais centralizado, né? Eu gosto de cair bastante pelas beiradas, eu gosto de rodar bastante o campo. E do lado direito a gente tem o Alessandro, que é o craque do time. É o cara que organiza lá atrás, é o que tem a chegada na frente. E o Giovani, como que eu disse, é o cara que pensa ali no meio, né? É, o futebol é feito de conjunto, de grupo. Ah, com certeza. Não todo, é coletividade. O Dida mesmo, ontem, fez uma defesa quando o jogo estava 1x0 para o Boa Vista e queima a roupa. Então, quando exigido, foi bem. Maurício, muito obrigado por estar aqui a brilhantar o nosso programa. Nós é que agradecemos a parceria de vocês, a divulgação. Nós temos a imprensa sempre bem concentrada conosco e é um fator importante principalmente para a divulgação dos nossos eventos, porque nós precisamos do apoio da população e a nossa mensagem chega a eles através das emissoras de rádio e televisão. E nesse ponto, nós temos um apoio muito grande e somos sempre gratos. Mauro César, sucesso. Que o gol que você marcou ontem seja o primeiro de uma série nessa expectativa de que o Metropolitano alcance o seu sonho e quer subir para a Série C. Obrigado. Mauro César, atacante do Clube Atlético Metropolitano. Maurício Pomplona, coordenador da meia-maratona do Bela Vista. Foram nossos convidados hoje no Meia Hora Esportiva. Programa que está chegando ao seu final. Eu te convido para acompanhar o Reprise hoje às 19h15 e às 23h30. Rodrigo Vieira já está aqui do meu lado. Ele vai apresentar o TVL Notícias. A todos um grande abraço. Boa semana. Boa semana.